...de emergência devidamente sinalizadas. Não precisa desligar o seu celular, apenas use em modo silencioso. Filme, fotografe e poste sempre usando a nossa hashtag BigFestival2018. Eu gostaria de lembrar que você pode enviar sua pergunta somente através do nosso aplicativo BigFestival2018. É baixar o aplicativo, escolher a palestra e mandar a sua pergunta para o nosso convidado. Aproveite também o sinal livre do Wi-Fi aqui no Centro Cultural São Paulo. Nosso próximo painel, educadores também podem fazer uso e criar jogos de aprendizado para serem utilizados em sala de aula. Vamos dar início agora a mais um painel convidando, vamos aplaudir, Ricardo Ceara Neto, da TeacherQuest Brasil. Ricardo, seja muito bem-vindo. O comando é todo seu, Ricardo. Obrigado. A apresentação aqui. Boa noite, pessoal. A gente está com uma questão de tempo aqui bem apertada. A gente já tinha diminuído de uma hora para meia hora, vai ter que encaixar as perguntas. Daqui a pouco vão pedir para eu levar logo para o encerramento aqui, que está tão sem tempo assim. Mas vamos lá, vamos usar o nosso tempo aqui da melhor maneira possível. Então, eu estou aqui para apresentar um pouco desse trabalho que o Instituto of Play vem fazendo. Eu, aqui no Brasil, ajudo eles a implementar a iniciativa TeacherQuest, que é uma iniciativa de formação de professores, para que os professores possam desenvolver iniciativas em sala de aula que usem o poder dos jogos para engajar os alunos, para levá-los a melhores resultados de aprendizado. E essa iniciativa TeacherQuest vem rodando no mundo através das plataformas online do Instituto of Play lá de Nova York. Então, a gente tem esse questionamento que a gente pode iniciar, de como que a educação pode se beneficiar com o uso de jogos. Por que a gente está falando disso? Porque isso é algo que está corrente hoje em dia. A gente tem o termo gamificação, gamification, comendo solto por aí. Todo mundo quer encaixar a gamification de alguma maneira no seu discurso, mas, em questão de prática, a gente tem que se desenvolver e tem que fazer a lição de casa para conseguir fazer isso funcionar. Principalmente na educação, que não é uma área simples de fazer isso acontecer. Então, a melhor maneira de entender como os jogos podem ser uma ferramenta útil para os educadores hoje em dia é entender que a educação, de maneira geral, está mudando. Então, a maneira como se aprende hoje em dia está em que se adaptar à nova realidade dos estudantes, da velocidade com que a informação corre no mundo. Tem essa frase que também já vem falando, que conteúdo hoje em dia é commodity. Então, o conteúdo está disponível em qualquer lugar, para qualquer pessoa, desde que você tenha um ponto de acesso. Então, o que importa hoje em dia não é dar para os nossos alunos conteúdos que eles vão sair da sala de aula, do processo de formação, da educação básica, com esses conteúdos no bolso, para eles conseguirem aplicarem, mas sim uma maneira de conseguir navegar esse novo mundo de informação. Então, a maneira que os alunos precisam ser formados para fazer essa navegação é tendo foco nas suas competências, competências socioemocionais, que também hoje em dia tem uma preocupação já crescente e presente no meio da educação sobre isso. A nova base curricular comum está, com certeza, muito alinhada com isso. E agora, acho que é a questão de os criadores de conteúdo para a educação também ficarem espertos a isso. Eu só queria fazer uma pergunta. Quem é educador aqui na plateia? Pode levantar a mão. Pode abaixar, por favor. Quem aqui é desenvolvedor de jogos, seja digitais ou não digitais? Então, essa é a plateia ótima para mim, porque está realmente fazendo esse mix desses dois profissionais que hoje em dia se preparem para conversar cada vez mais entre si. Então, esse é um exercício que lá nos Estados Unidos, o Instituto of Play, já fez de colocar educadores e games designers na mesma mesa para debater o currículo que vai ser implementado no ano escolar. Então, eu gosto muito dessa ideia de que na minha experiência pessoal, eu sempre senti que estar muito próximo de jogos, sou um geek de board games, e sempre senti que algumas competências que eu carreguei pela minha vida, na minha carreira, vieram dessa nerdice de gostar de jogar de jogos de tabuleiro e de ter competições com os amigos de, ok, a gente aprende quatro jogos de board game hoje, e a questão de quem aprende as regras mais rápido consegue se dar bem melhor naquela partida, e daí tem essa competição aí de como você realmente aprende o mais rápido possível a jogar um novo jogo. Então, a gente passa por essa discussão de como, o que é esse jogar, e de entender, fazer realmente essa análise de como que essa atividade tão comum para nós seres humanos, como o brincar e o jogar, podem até se trocar mesmo na nossa fala, como é que a gente pode entender o que é isso, entender como que o jogo ativa determinados processos nossos, processos, processos neurais, e entender como que esse ambiente de ludicidade, esse ambiente de desafio ajustado, que é um ambiente de um jogo, é um ambiente controlado para você se desafiar, como é que isso pode ser trabalhado em sala de aula também. Então, opa, eu acho que eu realmente devia ter pego aqui um prômpter, mas tudo bem, agora já vamos lá. Acho que se fica mais fácil, até para mim ficar um pouco de pé, eu estou, tinha uma mesa aqui com cinco participantes, eu estou tendo que ocupar aqui essa placa sozinho, então vou ficar de pé. Então, tem essa ideia de entender como que a gente consegue se beneficiar do que está presente, que qualquer, na verdade, qualquer pessoa como que gosta de interagir com os jogos, como é que a gente usa isso para a educação. Então, o Instituto of Play, ele trabalhou com esses princípios, esses sete princípios que estão por trás de uma experiência de jogo, e que podem ser emprestados para uma experiência de aprendizado. Então, um jogo, por que um jogo engaja? Por que um jogo te mantém interessado? Por que você se desenvolve ao estar em uma situação de jogo? Então, no primeiro momento, a gente entende que, não importa quem esteja em uma partida de um jogo, está todo mundo lá, ativo, participante. Mesmo em um jogo de futebol, em um estádio, o espectador, ele está ativamente participando, tornando aquela experiência única. Não é a mesma coisa você ser um espectador na telinha, e o espectador no estádio, porque no estádio, o espectador, ele participa. Então, a gente tem essa ideia de que o aprender em si é uma experiência lúdica. Volte para trás na sua própria história pessoal, quantas vezes para você estar aprendendo algo era divertido em si. Dependendo do contexto, provavelmente no contexto da sua sala de aula lá, de ensino médio, não foi bem assim. Mas quantas vezes, por exemplo, na minha história aqui, ao estar aprendendo as regras de um novo jogo para poder jogar ali com os meus amigos, aquilo em si era diversão para mim. Não necessariamente a partida em si, mas aprender para poder fazer parte da partida. Essa ideia de redes conectadas, e essa ideia de interdisciplinaridade que aparece cada vez mais dentro do ambiente de sala de aula, é algo que em um jogo é dado. Em um jogo está tudo conectado. Então, o jogador com as regras, com o tema, jogos ruins normalmente são aqueles em que o tema não funciona muito bem com a mecânica. Bom, só um parêntese aqui, eu falo muito da minha experiência que é com jogos analógicos, esses jogos de board game, mas claro que isso se aplica para jogos digitais também, e a gente vai fazer mais essas conexões em seguida. Essa ideia de redes conectadas é algo que um ambiente de jogo já traz intrinsecamente e que pode ser aproveitado em um ambiente educacional. Então, a mão na massa é algo que um jogo não acontece sem você estar presente nele, então, se você está jogando futebol com alguém e essa pessoa não está querendo, está fazendo corpo mole, ou se você está em uma partida que é uma partida multiplayer online em que uma pessoa da equipe não está fazendo a parte dela durante a partida, não funciona. Então, você tem que estar lá fazendo mão na massa para aquilo poder funcionar. Essa, essa de errar, o erro, reinterpretar o erro como uma oportunidade de aprendizado é a parte mais sofrida para os educadores. Então, isso aqui tem que fazer uma conversa especial com educadores de entender que o errar do aluno não é algo que tem que aparecer só no momento da nota, da prova, da avaliação. O momento em que acontece o erro tem que ser redefinido como o momento de aprendizado real. Então, se você deixa para anotar o erro, para ver o erro acontecendo num período definido, após, a gente tem as aulas, depois que tiveram as aulas, lá na frente a gente testa para ver se ele vai errar ou não numa questão. Então, desassociou completamente o processo de aprendizado do erro. Num jogo, é muito óbvio que você tenta uma vez aqui, uma vez ali, não está dando certo para ele, tem que fazer alguma coisa diferente. E se tentar fazer alguma coisa diferente, você virou um melhor jogador. Você ficou mais habilidoso naquele jogo em especial. Então, a ideia é de que num ambiente de jogo, você está coletando informações em tempo real. Então, essa coleta de informações em sala de aula, por mais que hoje em dia existam esses processos informatizados que estão tentando produzir muitos e muitos dados em sala de aula, com essas plataformas e tudo mais, num ambiente de jogo, é muito claro se alguém, numa partida de um jogo de tabuleiro, não entendeu as regras, no decorrer da partida isso fica aparente imediatamente. Então, essa ideia de que num momento do jogar, essas informações elas fluem e esse feedback pode ficar sendo colhido e dando insumo para a tomada de decisão do professor ou do educador no momento em que aquilo está acontecendo. E a ideia é clara de que um jogo ele só é interessante se ele está te desafiando. Se ele tem um desafio que é impossível de passar num primeiro momento, ele estimula os jogadores a jogar, vira um jogo de nicho, existem inclusive alguns jogos de videogame que são feitos dessa maneira para serem possíveis de você passar para só aqueles jogadores hardcore se interessarem. Mas também se ele é fácil demais, se ele não te desafia, se ele não propõe para você situações que são obstáculos que você gostaria de transponir e você também não ganha interesse nele. Então, isso conecta muito bem com educadores com a ideia de engajamento. Então, como manter o estudante engajado no sentido de estar dando um desafio para ele que ao mesmo tempo ele reconhece como desafiador que ativa nele a questão até um pouco competitiva de querer vencer intelectualmente aquele desafio, mas que também não é algo de outro mundo que ele fala olha, isso aqui não é para mim eu não vou nem começar essa atividade porque não está ao meu alcance. Bom, e agora chega um momento de falar sobre como fazer essa construção, como fazer, pegar essas informações que a gente ganhou, esses insights que a gente ganhou sobre jogos e levar isso para um processo de construção de uma plataforma educacional que traga impacto. Então, esse processo aqui lá nos Estados Unidos o pessoal do Instituto Doof Play ajudou a fundar uma escola que é a Quest to Learn e lá nesse processo de colocar educadores e game designers na mesma mesa para conversar eles começaram a entender como que a gente começa a gerar essas experiências lúdicas, essas experiências de jogo para poder usar na sala de aula. Então, eles, alinhados ao que tem de melhores práticas de design hoje em dia, entenderam que não daria para simplesmente no começo do semestre desenvolver todas as atividades que seriam usadas para o semestre e ver no que ia dar. Então, eles entenderam de cara que precisariam de um processo um pouco mais ágil de desenvolvimento e se espelharam no design thinking para criar esses passos em que eles conseguiriam não só desenvolver novos jogos mas também fazer isso com o motor andando com o barco já navegando. Então, enquanto o currículo está acontecendo esse processo se repete. Bom, então vamos lá entender isso daí. Então, quando a gente fala claramente disso que se espelha de design thinking essas rodadas de empatizar, definir idear que eu vou mostrar o frame mais para frente também para ficar claro para vocês essas rodadas de design thinking vamos expandir vamos pensar o que tem vamos primeiro nos conectar com as dificuldades dos nossos alunos as dificuldades de aprendizado de engajamento e vamos pensar junto aqui o que seriam soluções possíveis. Então, aqui é um momento que o educador ele traz quais são as dores deles de sala de aula e o game designer fica viajando se o problema é a questão de geografia no quinto ano tal componente curricular a gente poderia fazer um jogo de Minecraft poderia fazer uma plataforma no celular poderia ser um jogo de construção poderia usar Lego poderia usar blocos essas ideias ficam rolando e fluindo e daí vem um momento muito interessante que não dá para cobrar do educador saber dessas ferramentas o que está disponível se o educador pode nunca ter jogado Minecraft na vida nunca ter ouvido falar disso e o o game designer não sabe qual que é a estruturação curricular quais são as competências que são ativadas o que ele precisa para poder criar o jogo em cima só que o que os dois precisam saber fazer é conversar entre si então é muito interessante esse processo de formação vai para os dois lados o professor precisa aprender a conversar com o game designer e o game designer claro precisa aprender a conversar com o professor ele não pode viver no mundo das ideias e não descer para o chão que é o pão pão queijo queijo do professor que ele precisa entregar aquele componente curricular em algum momento no semestre e daí vem um passo bastante importante que esse aqui é de prototipação e playtest hoje em dia para game designers existem ferramentas bem ágeis de prototipação de jogos tanto de jogos digitais quanto de board games você pode ser criativo na ideia no momento de criar os seus jogos então o que eles fizeram de bastante interessante aqui por ter a oportunidade de estar dentro de uma escola e daí essa é uma sugestão de poder estar perto de alguma comunidade de aprendizado para poder implementar isso é que as rodadas de prototipação e de testes são feitas com os próprios alunos então o teste dos protótipos não é feito com os professores com os coordenadores pedagógicos com os games designers no começo do ano isso é feito ao longo do ano com os alunos e os alunos se apropriam desse processo então os alunos falam assim esse jogo não é tão divertido assim esse jogo foi bom mas eu não aprendi nada de novo aqui então você traz isso você tira o peso de ter que entregar algo pronto no começo do ano você tem a oportunidade de ficar repetindo esse processo de criação e daí é claro que após essa aplicação você faz essas reflexões e o ciclo se inicia então reinicia isso aqui com certeza foi baseado nesse framework de design thinking que é mais conhecido que é do instituto de design de Stanford que passa por essas rodadas de empatização definição ideação prototipação e testes então esse é um movimento interessante de pensar como movimentos divergentes e convergentes então no momento da rodada de empatia e definição você realmente se abre para todas as possibilidades possíveis junto o professor de matemática de português de inglês junto ao game designer que cria jogos digitais o game designer que cria jogos de realidade virtual realidade aumentada board games e coloca eles para tanto entender quais são as dores em sala de aula quanto as possibilidades de trabalhar com jogos então esse é um momento em que se abre se abre para as possibilidades quando você chega nessa etapa de definição você já tem que escolher as suas áreas problemas e as suas principais ferramentas para atacar esse problema então você tem que entender ali quais são os seus recursos quais são o seu cronograma o que dá para fazer esse momento de convergência de diminuir as possibilidades para o que é possível quando você vai para a ideação e prototipação você vai para essa rodada de entender quais são as primeiras versões da aplicação dessa sua ideia quando você faz essas primeiras versões mais uma vez você faz um movimento divergente você tem 5, 10 protótipos poxa um game designer que gasta 6 meses para fazer a primeira versão do jogo ele vai falar isso aqui é loucura mas daí que vem a ideia dessa prototipação ágil porque imagina o que é você gastar 6 meses no seu desenvolvimento de jogo trabalhar a narrativa trabalhar as artes as partes mais cascudas do desenvolvimento e quando você chega lá na frente para testar com os alunos os alunos não gostam ou o professor fala assim olha ficou ótimo esse jogo mas eu não estou conseguindo usar ele na minha aula eu prefiro dar minha aula expositiva além de ser frustrante gastar tempo e tudo mais bom além de ser isso é tudo isso então essa oportunidade de fazer essa prototipação com os próprios alunos em tempo real ajuda você no final convergir para desses vários protótipos aqui que eu pude testar protótipos simples mesmo eu consegui agora tirar uma boa ideia que eu consigo registrar e mandar para frente aqui tem algumas boas práticas que você pode trabalhar na questão de design thinking então nessa parte de empatia fica aí essa possibilidade de entrevistas e mimetismo que eu acho bastante interessante a ideia de você é game designer você está querendo trabalhar com jogos para educação vai lá para uma sala de aula conversa com uma escola de educação infantil de educação de fundamental e vai lá e senta na sala de aula para ver o que acontece faça esse exercício de sombra do professor vai lá um dia e não fica com o professor só no momento que ele está dando a aula passa um dia com o professor vai lá para a sala de professores com ele vai tomar o café vê ele corrigindo as provas tenta entender quais são os desafios que ele passa no dia a dia bom eu não vou recomendar os educadores fazerem a rotina de um game designer porque daí você vai ficar assustado mas na parte de definição tenta realmente entender quais são os seus desafios quais são os pontos críticos com certeza quando você pensa em sala em sala de aula dá para você trabalhar com gamificação e criar jogos para uma infinidade de coisas mas tenta entender ali realmente quais são esses pontos sensíveis onde você consegue realmente causar uma mudança bom tem muitas estratégias de ideação disponíveis de prototipação e testes disponíveis online se vocês procurarem materiais sobre design thinking tem tudo uma quantidade grande de fichas disponíveis inclusive fichas do Instituto of Play que eu vou mencionar aqui em seguida e daí eu recomendo bastante para vocês que se interessaram por esse trabalho vocês podem entrar no institutsofplay.org eu coloco vai estar no slide final e vocês conseguem ver algumas dessas experiências que eles já tiveram com essas criações de jogos muitos dos jogos que eles desenvolvem lá como eu falei são jogos de papel e caneta de tabuleiro mas também eles tem algumas experiências com criação de jogos digitais com criação de jogos de realidade aumentada só que o que eles conseguem disponibilizar para download na internet é claro que são esses jogos de print and play que você consegue baixar, imprimir e jogar esses tem um laser essa primeira sessão aqui de missões é algo bastante interessante que é de rever não só a oportunidade de usar jogos em sala de aula como um momento de uma experiência de um jogo em que numa aula de 50 minutos você ao invés de trabalhar um conteúdo você apresenta um jogo que em si trabalha esse conteúdo para você mas também entender que você pode fazer do semestre um jogo você coloca o aluno dentro de uma quest você coloca o aluno dentro de uma missão e você traz esse aspecto de interpretação de histórias de role play em que o aluno ele está querendo solucionar alguma grande questão está passando por uma aventura e aprender os componentes curriculares é o que dá para ele as ferramentas de vencer esse chefão no final do semestre então isso é algo que dá para acompanhar aqui esse pacote do Dr. Smalls é bastante interessante só que eu não vou ter tanto tempo para falar sobre ele e tem aqui esses jogos mais simples que já foram trabalhados com professores e prototiparam alunos testaram e depois de várias iterações eles chegaram em alguns formatos que eles acham seguro compartilhar que as pessoas vão poder usar e com bons resultados e aqui é um momento interessante que eu acho que em uma palestra assim rapidinha de 25 minutos às vezes não dá para falar mas a ideia de usar jogos em sala de aula não é só utilizar o jogo como uma ferramenta complementar ao aprendizado da sala de aula é usar jogos como uma linguagem em sala de aula vamos lá o que isso significa então quando o professor vai lá querer transmitir um conteúdo para os alunos ele pode transmitir esse conteúdo através de várias mídias a mídia mais comum é a mídia que eu estou usando com vocês agora essa mídia oral de transmissão do conteúdo que eu acumulei aqui nessas minhas experiências com jogos para vocês que talvez tenham mais conteúdo do que eu mas estão aqui nesse papel de me ouvindo então essa transmissão oral com essa mídia eu poderia simplesmente sentar aqui e colocar um vídeo colocar um filme um documentário sobre essas iniciativas e seria mais uma mídia possível a gente poderia ir todo mundo para uma escola onde se criam jogos para educacionais e a gente tem essa vivência quando você trabalha com jogo é a ideia de entender que ele também é uma mídia ele é uma mídia que ele tem aquelas vantagens daqueles princípios que a gente listou lá atrás e que com certeza tem algumas desvantagens também mas que ele não é uma ferramenta auxiliar o conteúdo em si é transmitido via essa mídia então se você dá uma aula sobre números absolutos com o Absolute Blast você não precisa dar uma aula expositiva mais sobre números absolutos a aula foi dada ao ser jogado aquele jogo é algo meio difícil de entender que é possível mas garanto que seguindo esses passos aqui dá para chegar lá bom lembra que eu vamos lá lembra que eu falei que tem algumas várias ferramentas online disponíveis para vocês trabalhando com essas questões design thinking o próprio Instituto of Play disponibiliza esses key packs todos esses materiais estão em inglês infelizmente vamos ver se eu consigo fazer esse esforço de traduzir traduções para o Brasil mas por enquanto tem esses materiais em inglês e aqui tem esse passo a passo para guiar os game designers os educadores nesse processo de criação de um jogo de aprendizado com certeza tem muito mais informação do que eu falei aqui está tudo disponível para download nesse site aqui no institutooflay.org muito obrigado vamos abrir para as perguntas agora se houverem perguntas Ricardo houve apenas uma pergunta mas durante o final da sua apresentação você acabou respondendo ao questionamento foi muito feliz na sua apresentação então infelizmente não temos mais questionamentos vamos então quero agradecer a presença de todos que acompanharam esse painel especialmente a Ricardo Ceara Neto da Teacher Quest Brasil vamos aplaudir Ricardo obrigado pela sua apresentação Ricardo lembrando que a programação do Big Festival 2018 continua agora teremos um super painel Big Career carreira internacional em games daqui a pouquinho peço a todos que continuem subindo a nossa hashtag Big Festival 2018 peço a todos que desocupem a sala para a gente poder ocupá-la novamente obrigado até daqui a pouco que desocupem a sala que desocupem a sala que desocupem a sala